Não é de hoje que essas formações misteriosas têm chamado a atenção pelo mundo, como essas rochas do Missouri, nos Estados Unidos, que parece ter o aspecto de um dedo com uma unha, porém um dedo gigantesco, evidentemente. Esta outra montanha eu não tenho localização exata, mas ao que consta, segundo nossas pesquisas, ela fica na Bulgária, e ela tem o que parece ser uma face, que se destaca em meio ao enorme paredão rochoso. E você sabia que durante a Idade Média, os arquitetos demonstravam um vasto conhecimento sobre a geometria sagrada, que se baseava especialmente nos padrões vitais observados na natureza, como a estrutura de formação de árvores e raízes, de flores e frutos. O padrão que a natureza nos ensina acaba tendo, no fim das contas, muitas utilidades. Entre templos milenares e montanhas consideradas sagradas, o Tibete, com certeza, é um dos locais que guarda mais segredos em toda a Terra. Parece ser, de fato, o local onde antigos deuses guerrearam entre si. Observe essas estruturas em Dongkar e Pyang, no Tibete, território hoje dominado pela China, não muito longe do sagrado Monte Kailash, que é considerado divino tanto para os budistas quanto para os hindus, e que a China instalou bases militares para o lançamento de mísseis neste local e tornou o monte proibido de ser escalado. Fato curioso, uma vez que russos já denunciaram o local como sendo um complexo de antigas pirâmides. Já estes complexos de cidades nas montanhas de Dongkar e Pyang tratam-se de um gigantesco complexo de grutas, em cujas cavernas existem muitos afrescos budistas. Esses locais foram inaugurados para visitação apenas na década de 80 do século XX, quando essas cavernas coloridas se abriram devido ao colapso das paredes de areia. Os pastores locais foram os primeiros a encontrar esse depósito, e tudo o que havia de valor foi saqueado do local, restando apenas os afrescos nas paredes. Somente depois de um tempo a descoberta se tornou conhecida do estado, e atualmente as grutas são guardadas para arqueólogos, historiadores e outros cientistas que recebem as devidas autorizações para realizar seus trabalhos de pesquisa poderem atuar ali. As cavernas são tão altas que só podem ser alcançadas por escadas. Já Pyang, que é ainda maior que Dongkar, possui muitas cavernas que foram destruídas há muito tempo, e muitas delas estão ainda trancadas, com as passagens bloqueadas. Com certeza, este local guarda segredos de uma outra era da humanidade, de civilizações perdidas e batalhas milenares, relatadas apenas nos épicos sânscrito, incluindo o Mahabharata e outras literaturas da cultura védica. Um agradecimento especial para o Fábio, aluno do Instituto Licentia, que nos enviou esse conteúdo desse incrível local quase esquecido do antigo Tibete. Essa escultura é um prótomo, um tipo de elemento decorativo muito difundido na arte antiga. Este especificamente possui a forma de um leão, que simboliza um faraó, subjugando um núbio, inimigo tradicional do Egito. Esse tipo de representação é frequente na arte remanescente primitiva, especialmente durante o reinado de Ramsés II, do Egito. Já essa figura aqui é uma sátira, e está escrito em inglês. Os livros de história são como, abre aspas, As culturas passadas gostavam de construir estruturas que ficavam metade debaixo da terra, fecha aspas. Essa incrível estrutura, chamada de favo de mel, fica em Belogradik, na Bulgária. E ela chama atenção por vários motivos. Por essa formação porosa, cheia de pequenos furos, um aspecto de queimado e derretido, e também um aspecto que lembra uma mão com vários dedos ou vários jatos de uma substância extremamente quente que passou derretendo de cima para baixo, formando diversas linhas, uma ao lado da outra. E aí, o que você acha desse local? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários, que eu quero saber. Observe agora a imagem completa. Assim, Belogradik é conhecida pela grande fortaleza que existe no local. Não falo dessa estrutura medieval, mas a de trás, que com certeza nos dá ideia do que seria uma fortaleza de uma era pré-diluviana. Essas imensas rochas que elevam-se em direção ao céu realmente nos impressionam. Aqui vemos uma pequena amostra da arte rupestre na vila de Kilmartin, na Escócia, famosa por seu riquíssimo patrimônio arqueológico. A região possui sítios arqueológicos do Neolítico, da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, ou seja, remontando a assentamentos humanos de mais de 6 mil anos antes de Cristo. Em Istambul, na Turquia, você vai encontrar o museu no Palácio de Topkapi, residência dos sultões otomanos, até meados do século XIX. Aqui nós vemos três espadas húngaras, e a do meio tem 2,70 metros de comprimento. Difícil imaginar o tamanho do guerreiro capaz de empunhar essa espada. Qual é a sua opinião a respeito? Deixe aí nos comentários. E já aproveita para comentar também o que você acha dessas pedras gigantescas empilhadas em Tisiru Ring, na mítica região da Cornualha, no Reino Unido. Observe o tamanho da pessoa ao lado das pedras. Uma lenda local diz que essas pedras empilhadas são o resultado de uma antiga disputa que envolveu um homem e um gigante. Já a geologia afirma que são formações naturais causadas por intemperismo. E você, o que acha disso? E agora eu quero aproveitar para deixar um recado. Se você perdeu a promoção de pré-lançamento do curso, a outra história do mundo, você ainda pode aproveitar a promoção de lançamento. Você tem até o final do mês de março de 2023 para pagar somente R$ 150,00, que pode ser pago em até 12 vezes no cartão pelo curso mais interessante da internet brasileira, que vem arrancando elogios dos alunos que já começaram a fazer as aulas do Instituto Licentia. Acesse o link que está na descrição e no comentário fixado para o site institutolicentia.com e aproveite a oferta de lançamento que te dá 50% de desconto até o dia 31 de março de R$ 300,00 por apenas R$ 150,00. A outra história do mundo, aquela que não te contaram. É só aqui no Instituto Licentia. Institutolicentia.com A sua escola A sua escola A sua escola A sua escola A sua escola